E agora eu também tenho, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou falar, porque é muito importante. É um comunicado a vocês, que me acompanham todos os dias, que venham até aqui tirar fotos, dividir esse carinho comigo, esse coração, esse sentimento. Nesses quase dois anos, na TV Aparecida, nós trouxemos muitas pautas que fizeram diferença para milhares de pessoas. E isso me deixa, vocês sabem, pessoalmente feliz, a minha equipe sabe, todos aqui. O Mãe Leve chegou a centenas de lares, às vezes milhares de lares do Brasil, e te ensinou a ter, por exemplo, uma renda extra que você não tinha, a economizar na sua casa, a ensinar alguma coisa para o seu filho ou o pessoal da melhor idade, da terceira idade, que nós sempre estamos aqui falando deles, a cuidar melhor da sua saúde, e te mostrou, com certeza, lindos lugares com matérias sensacionais. Nosso programa, ele é realizado aqui no subsolo do Santuário Nacional, e Aparecida, no interior de São Paulo. Eu acho que a maioria das pessoas que assiste o programa sabe, né? E todas as semanas, eu fico de segunda a quarta-feira aqui na cidade. Como vocês sabem também, eu tenho a minha filha, Lara, de 13 anos, que exige de mim agora mais atenção na escola e na vida. Ela está se tornando uma menina, uma adolescente. E eu vejo que eu preciso dedicar um pouquinho mais de tempo a ela, e também ao meu mundo digital, ao meu canal no YouTube, que será lançado, aliás, ao vivo, na próxima segunda-feira, às 8 da noite, dia 4 de fevereiro. Aproveita e vai lá, youtube.com barra mariacangida, e se inscreve. O canal está aberto, ainda não tem vídeos, mas na semana que vem nós começamos a todo vapor, como eu falei, ao vivo, 8 da noite, segunda-feira, com vídeos todos os dias. Terça, quarta, quinta e sexta. Por isso, e por novas estratégias também de programação da emissora, da TV Aparecida, eu e a TV Aparecida decidimos pelo término do programa Manhã Leve em 2019. Mas calma, nós ainda teremos Manhã Leve ao vivo esta semana, mas em fevereiro você vai rever programas super especiais que a gente fez, e que eu me orgulho muito. Então eu não posso deixar de agradecer a todos que sempre fazem esse programa ainda mais especial. A equipe de produção, muito obrigada. A equipe técnica, muito obrigada. A direção da TV, os padres, sempre lindos, fofos comigo. E a você, você, que é que fica cara a cara aqui comigo. É o meu telespectador, nosso telespectador querido, que nos envia mensagens, sempre interage comigo. Vem aqui no vidro para assistir ao programa. Muito, muito obrigada. De coração aberto, do fundo do meu coração. Eu agradeço por esses dois anos que foram lindos, de muita transformação na minha vida. E é assim que a gente começa segunda-feira e vamos embora, porque tem programa esta semana. Vamos embora, porque aqui é tudo para cima.